O imperador, eu olhava que me achou, que é a mochão de chanina, como a cidade divina. Onde a legóvel e o exal, a joia imperial, eu olhava que me achou, que é a mochão de chanina, como a cidade divina. A joia imperial, eu olhava que me achou, que é a mochão de chanina, como a cidade divina.